Fui ancião, diácono-chefe, participei do Larifamília. No momento que nós entramos, que eu entrei para o Larifamília com a minha esposa, nós fizemos três encontros de casais no Distrito, Parque Paulista, dois encontros de famílias e é uma vida normal. Os filhos todos eles na igreja. Eu passei por uma situação, uma tragédia, na qual eu perdi a minha esposa. A esposa veio a falecer de uma forma dramática, de uma forma trágica. Na época, meus filhos tinham três filhos. Minha filha estava com 15 anos e meus filhos estavam com 10 anos. E eu lembro que nesse dia, no dia que aconteceu isso, nós acordamos, normal, e eu fiquei de levar os filhos na escola e depositaria ela ao médico. E levei para a escola, eu deixei as crianças na escola, fui até, retornei, tá? E ela veio atender, porque o interfone de casa veio atender, já estava arrumada. E nós entramos, normal, conversando. Chegou na mureta da varanda da minha casa, ela falou que não estava se sentindo bem. E ali ela caiu, socorremos ela. E chegou no hospital, ela teve quatro paradas na cadeia respiratória e veio a óbito. Na época que isso veio acontecer, eu era ancião, ancião da igreja. E fiquei, fiquei, não, fiquei. Continuei no meu carro, tá? E depois de um ano, eu pequei e fui removido da igreja. Essa remoção minha, eu mantive ela por oito anos. Meus filhos sempre me convidavam, pediam para me rebatizar, tá? Mas eu tinha comigo a ideia de que eu só voltaria a me rebatizar na igreja. Depois que eu regularizasse a minha vida. Meus filhos, eles sempre me chamavam, como eu disse, para ir à igreja. Fui à frente várias vezes. Mas saía da igreja aí com aquela condição de, poxa, pensando assim, não vou me batizar para errar, tá? E meus filhos chegaram em casa e me presentearam com o Roupão da Fé, tá? E aquilo ali, eu fiquei muito emocionado e com um compromisso, né? A responsabilidade de cumprir o meu papel de pai, né? E regularizar a vida diante de Deus e diante dos meus filhos que estavam ali pedindo. Quando eu cheguei na programação do Roupão da Fé, para minha surpresa, no sábado de manhã, meu irmão, minha cunhada e uma irmã minha se batizando, estava se batizando, tá? E aquilo eu fiquei surpreso, não me falavam que iam se batizar. Então foi uma emoção muito grande, tá? E até ali eu não queria, não estava passando pela minha cabeça a ideia de me batizar. À tarde ia ter a programação do encerramento do Roupão da Fé. E essa programação foi no CIEP. Ia ter vários outros batismos. E eu fui nessa programação. Só que o interessante é que quando eu entrei no CIEP, até ali sem decisão nenhuma, tá? Quando eu sentei, aí eu comecei a ficar emocionado, né? Fiquei muito emocionado. Eu assisti o projeto Roupão da Fé em outros lugares, né? E quando eu lia a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, sempre me preocupava a questão que Tiago dizia, que nós devemos ir buscar os afastados. A liderança do exercício comprou a ideia. A gente fez uma revisão de secretaria profunda, identificou mais ou menos uns 80 afastados. Eu acho que é o projeto mais eficaz para você trazer pessoas de volta. Nós detectamos na Associação Rio de Janeiro em torno de 5 mil pessoas, 5 mil ex-adventistas que, em potencial, podem retornar para a igreja. E nos preocupando com isso, nós, então, lançamos um desafio para toda a membresia da Associação Rio de Janeiro, juntamente com os pastores, no ano passado, com mil roupões da fé. E aí, então, fazendo o apelo para eles, visitando, mostrando a importância de retornarem à igreja, de voltarem a ouvir os hinos, a ver as coisas da igreja. E aqueles que sentirem saudade, nós estamos desafiando a Associação Rio de Janeiro de trazermos mil pessoas. Então, é empolgante ver esses nossos queridos irmãos retornarem à Casa do Senhor. Eu chamei a minha filha e falei, filha, eu vou me rebatizar. Vou me rebatizar hoje. Aí, eu falei com a esposa, falei com o pastor, falei, pastor, eu vou me batizar hoje. Corri em casa, peguei o meu roupão. Aí, você lembrou do roupão que tinha sido guardado. Isso, eu fui lá, peguei ele, voltei e me batizei para o invés de Deus. Eu sempre mantive comigo a seguinte ideia. Você estar do lado da igreja, você tem que estar de forma correta. Não adianta você brincar de ser cristão, porque você consegue enganar qualquer pessoa. Mas, você não consegue enganar Deus. Então, hoje, graças a Deus, eu estou batizado na igreja, de forma regular. Feliz da vida, entendeu? Por ter voltado para o caminho de Deus.